E aí gente, beleza? Vamos aqui fazer então a correção das nossas atividades da semana 1 do PET 3 dos terceiros anos. Tema é teoria política de Platão e Aristóteles. Você provavelmente já leu o texto e assistiu a minha aula, tá? Vamos lá. Questão 1. Analise o excerto seguinte. Excerto é trecho, né? Trecho, quer dizer trecho. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso, mesmo o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Então olha só, né? Uma dos pensamentos mais famosos de Aristóteles é o que diz que o homem é um animal político. E é isso que ele está falando aqui que ninguém escolheria, né? Nenhum homem feliz, ele escolheria viver de maneira isolada. E por quê? Vamos ver aqui que atividade está nos pedindo. A partir do excerto acima, explique por que para Aristóteles o ser humano é um animal político. Então preste atenção, né? Se você leu direitinho e assistiu minha aula, você sabe que a resposta para essa atividade é a seguinte. O homem, para Aristóteles, ele busca a felicidade o tempo todo. É aquilo que ele mais quer na vida, que todo mundo quer, e é aquilo que todos nós buscamos. Acontece que, como você não viu no vídeo, a felicidade não é um estado passivo, é uma ação, é uma atitude. Então, para Aristóteles, a felicidade é o mesmo que viver virtuosamente. E, para Aristóteles, as virtudes só se manifestam em conjunto, certo? Então, olha só, justiça, honestidade, fidelidade, essas virtudes só são virtudes na companhia de outras pessoas. Você não pode ser justo sozinho, né? Você não pode ser honesto, nem fiel sozinho. Então, é por isso que o homem de Aristóteles diz que o homem é um animal político, porque para ser feliz e ser virtuoso, ele precisa estar inserido dentro da sociedade com outros homens, certo? Muito bem, questão 2. Leia a tirinha e o texto a seguir. O H está falando que as pessoas não vivem bem, não vivem juntas, porque elas não conseguem ouvir. O que é bom para elas. E quem vai dizer o que é bom para elas é ele, né? Ele, né? Então, em cada lugar vai ter alguém que vai saber o que é bom para os outros. Vamos ver o que a questão está nos dizendo, né? Primeiro ela coloca um trechinho aqui de Platão. Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para iniciares na política. Antes não. Então, primeiro precisamos adquirir virtude. Estude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou administrar não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade e as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo com a cidade, porém, justiça e sabedoria. O que Platão está dizendo aqui, né? Antes de governar, a pessoa precisa se preparar primeiro. Primeiro ela precisa aprender o que é justiça e sabedoria para depois governar, né? Então você já vê uma relação clara com a primeira, com a tirinha ali. A partir do seu conhecimento acerca da teoria política de Platão, explique por que para Platão apenas o filósofo é capaz de governar com justiça. Lembra lá que eu falei na minha aula sobre a república de que o filósofo deveria ser o rei para Platão? E por que, né? Por que o filósofo é o único capaz de governar com justiça? Ora, por que só o filósofo, porque ele é filósofo, que ele reflete sobre a vida, né? E ele busca viver da melhor maneira possível. Ele é o único que está mais apto a atingir as virtudes que são necessárias para governar, né? Como a justiça e a sabedoria. Se você precisa atingir isso primeiro para governar, segundo Platão, e o filósofo é o que é o mais capaz de atingir essas virtudes, então é lógico que é o filósofo que deveria governar, né? Então está explicado aí. Número 3. Mas escuta a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos, que devia observar-se em todas as circunstâncias quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele, ou uma das suas formas, a justiça, né? O primeiro princípio para se fundar uma cidade é a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Então o que Platão está querendo dizer? Em primeiro lugar, que o princípio para a cidade ideal é a justiça, e que cada um tem que fazer aquilo a que a sua vocação manda, né? Vamos dizer assim, aquilo em que a pessoa está mais apta para fazer. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui, letra A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. Não. E por que que não? Porque Platão não acreditava nesse negócio de princípio de igualdade natural. Pelo contrário, se cada um vai fazer o que a sua natureza é mais adequada, então é porque não somos iguais, né? Letra B. Platão defende que a democracia é o fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. Não, você se lembra lá da minha aula, que Platão não era um democrata, né? Ele não acreditava que a democracia era uma coisa boa. Pelo contrário, acreditar que a democracia era algo ruim. Letra C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Por que que não tá certo? Porque não é a questão de perseguir interesse pessoal, certo? É fazer o melhor que se pode, olha aqui, que fala aqui nessa parte, né? Ocupar-se de uma função para a qual a sua natureza é mais adequada. Então, olha a letra D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria. Ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo suas aptidões. Entendeu? Não é a questão de busca de interesses pessoais. É de realizar da melhor maneira possível aquilo que se é. Então, por exemplo, é o fato de eu ser o melhor professor que eu puder ser e você ser o melhor aluno que você puder ser, que vai transformar a nossa cidade em uma cidade justa. E letra E, Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais exercendo funções que promovam sua acessão econômica e social, né? Não, não tem nada disso. A ideia, isso aqui é política da modernidade e dos nossos dias, né? O que importa para Platão é você fazer bem aquilo que você nasceu para fazer, certo? Então, é isso, gente. E até a nossa próxima aula.